A Americanas devolveu quase 20% dos galpões usados para armazenar o estoque de produtos da empresa. E esse processo vem ocorrendo mesmo antes do pedido de recuperação judicial da varejista, no mês passado. Esse enxugamento e a devolução desses espaços tem preocupado as empresas que gerem esses galpões logísticos. O último armazém fechado pela Americanas foi um centro de distribuição em Fortaleza. Agora, a logística da Americanas no Ceará fica sob a responsabilidade do armazém da varejista no Recife. Olha só tudo o que está acontecendo, os efeitos colaterais. Segundo dados de uma imobiliária especializada em galpões logísticos, mais de 159 mil metros quadrados de armazéns foram devolvidos pela varejista no ano passado. Outros 69 mil metros quadrados devem ser entregues neste ano. Essas instalações ficam na Grande Curitiba, na Grande Porto Alegre e em Hortolândia, interior aqui do estado de São Paulo. Tchau, tchau.